Pessoal, o Lula tá preparando um relatório pra dizer que Bolsonaro quebrou o Brasil totalmente, que deu um prejuízo enorme, que tá tudo uma desgraça completa, que tem não sei quantos bilhões de prejuízos e coisa e tal, pra, lógico, livrar a cara dele quando começar inevitavelmente os problemas ano que vem. O Lula vai dizer o tempo todo que, ah não, a culpa foi do Bolsonaro. Já vai se preparando pra isso aí, tá? Vamos entender qual é o plano dele aqui. Essa notícia foi sugerida por Boi Gordo, sommelier de casadas do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Folha de São Paulo já manda real aqui. Só que ela manda real, mas já dando uma ajudinha pro Lula. Olha só o que ela diz aqui, ó. Lula quer alardear cenário caótico pra evitar cobrança por erros de Bolsonaro. Bolsonaro. Como assim por erro de Bolsonaro? Bolsonaro tá entregando um país equilibrado, com superávit nas contas primárias do governo, com inflação controlada, com taxa de juros. Tá um pouco alta, mas tá dentro do razoável, muito melhor do que muito país por aí. Enfim, no final das contas, qual a bomba que Bolsonaro tá deixando? Nenhuma, no final das contas, né? A questão toda a gente sabe. É porque Lula quer torrar dinheiro, muito dinheiro ano que vem. E isso, o Lula sabe que vai dar ruim, vai piorar a situação, vai aumentar a inflação, investimento vai embora, desemprego vai aumentar, tudo vai piorar ano que vem, por conta dessas medidas que o Lula quer tomar. O Lula quer gastar dinheiro demais para ajudar os amiguinhos dele da América Latina. Então vai prejudicar a vida aqui no Brasil, vai ficar ruim a economia aqui ano que vem, né? Eu espero que não. É o que eu falo pra vocês, eu torço pra que dê certo. Mas a verdade é que não vai não, é muito pouco provável, né? E aí o que ele vai querer dizer? Vai querer usar a desculpa de que, ah não, deu ruim porque é o erro do Bolsonaro. Não, a gente tá nessa situação porque é o erro do Bolsonaro. Não teve nada não. O Bolsonaro teve uma crise da pandemia e a coisa saiu do outro lado com superávit, tudo certinho. Agora o Lula não, vai querer jogar tudo a culpa no Bolsonaro, né? E não é normal isso, o Lula já fez isso com o Fernando Henrique Cardoso. Lá em 2002, né? Quando o Lula assumiu em 2002, o tempo todo ele falava, qualquer problema que tinha, ah não, isso daí foi herança maldita do Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal. E aí dessa vez agora ele tá querendo dizer que é a herança maldita do Bolsonaro, né? O problema que ele tem agora é que realmente, lá na virada do século, o Fernando Henrique Cardoso andou fazendo umas besteiras ali, né? No final a inflação deu uma subidinha mesmo e coisa e tal. Então havia mesmo alguma coisa de herança ruim naquela época. Mas não era muito não. Lógico que não era nem perto do que o Lula disse que era, né? O Lula culpava por qualquer coisa o Fernando Henrique Cardoso, quando na verdade não tinha essa culpa toda não. Agora tá recebendo muito melhor o país, numa situação muito mais favorável, mas você pode ter certeza, o que o Lula vai fazer vai destruir a economia brasileira. E ele vai botar a culpa em Bolsonaro. Mas como? Tá tudo funcionando, a economia tá bem e coisa e tal. Ele já preparou, falou que a equipe de transição vai trabalhar, aqui ó, estratégia da transição funcionou como uma espécie de vacina pra preparar a população para as dificuldades em 2023, entendeu? Olha, ele tá jogando o termo vacina ainda, porque você não pode criticar a vacina. Olha a ciência. Então ele vai fazer aqui e vai... O documento vai mostrar por meio de dados e informações a situação econômica herdada de Bolsonaro em diversas áreas e seus impactos na próxima gestão. Então vai colocar que não. A culpa é toda de Bolsonaro. 100% do que acontecer ano que vem vai ser culpa de Bolsonaro. Você vai ver o Lula falando isso. Só que é falso. Porque, poxa, se o Lula acha que era realmente tão ruim, era só não se escandidatar. Pô, deixa o Bolsonaro que ele ia cuidar dessa herança maldita aí sem problema nenhum, né? O Lula quer fazer isso por quê? Porque ele quer dinheiro pra ajudar os amigos da América Latina. Esse é o objetivo dele. Tirar o dinheiro do seu, o seu emprego, a sua grana, para ajudar os amigos dele da América Latina. Então, aí ele tá preparando esse relatório aqui, que vai fazer uma... Lógico, vai ser uma peça de propaganda. Não vai ter nada parecido com verdade lá. Aí eles já começaram aqui, ó. 500 bilhões de reais ameaçam conta de luz. Ou seja, a gente sabe qual que é o problema. Deixa eu explicar pra vocês. Lembra que o Bolsonaro diminuiu o ICMS da conta de luz? Pois é, a gente tá pagando menos conta de luz porque o Bolsonaro diminuiu o ICMS. O Lula vai querer voltar. Por quê? Porque o objetivo do Lula é roubar imposto, meu amigo. Ele não quer esse negócio de pouco imposto. Pouco imposto não pode. O seu dinheiro tem que ir pro governo. O governo que vai fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, ele vai querer voltar. O ICMS é o valor total. E aí a conta de luz vai subir. Então, eles já estão falando esse negócio de 500 bi, não sei o que lá, pra aumentar. Porque eles vão aumentar a conta de luz. Vão aumentar combustível. Vão aumentar um monte de coisa, né? Aí você vai ver aqui qual que é a lógica desse plano aqui de 500 bi. De onde é que vem esse número de 500 bi, né? Aí ele diz aqui, ó. Um rombo de 500 bilhões era impactar o preço das contas de luz dos consumidores. Segundo ele, a principal problema foi uma emenda na privatização da Eletrobras envolvendo a contratação obrigatória de energia de termoelétricas em determinadas regiões remotas do Brasil. Explicando isso daqui. Isso aqui foi o problema da privatização da Eletrobras, que foi justamente o quê? Como o STF obrigou a privatização a passar pelo Congresso, o Congresso botou um monte de penduricário ali, um monte de jabuticaba. A gente falou sobre isso, eu fiz vídeo sobre isso, mostrando cada jabuticaba que tinha um monte de absurdo ali. Mas isso daqui não é absolutamente culpa do Bolsonaro. Isso é culpa do Congresso. O Congresso que botou essa jabuticaba lá na Eletrobras, né? E não é essa coisa toda que eles estão botando aqui, não. Esse valor de 500, 368 bilhões é algo que já seria contratado de qualquer forma. Então, o que você pode ter de diferença aí seria uma diferença, um valor percentual em cima disso, não um valor bruto total como eles estão botando aqui, né? Além disso, ele bota mais o quê aqui? Olha só. Opa, empréstimo de 23 bilhões feito às distribuidoras devido à Covid-19. Opa, isso aqui não é débito, isso aqui é crédito, né? Você emprestou dinheiro para as empresas, elas vão te pagar de volta. Então, não faz sentido somar esse número com esse daqui. Impacto de 66,5 bilhões devido à escassez hídrica. Sim, houve escassez hídrica em 2021, mas acabou nem faltando luz no final das contas. Isso, foi pago, foi colocado no orçamento. Então, também não tem nada a ver isso daí, né? Contratação emergencial de termoelétricas por 39 bilhões, também devido à crise hídrica. Então, peraí, você está botando duas vezes o mesmo número aqui? Que história é essa? E aqui, obrigação de reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas. De novo, foi uma lei aprovada pelo Congresso. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Então, mesmo que tenha esse valor aqui, que eu duvido muito que tenha esse valor de prejuízo, como eles estão colocando aqui. Não, não tem. Esse pessoal está inventando número, ele está fazendo contabilidade criativa, matemática tirada do cu, para poder dizer que Bolsonaro deixou problema para o Lula. Não, deixou problema nenhum, meu amigo. O Lula que está querendo gastar dinheiro demais, está querendo aumentar a sua conta de luz para ele dar dinheiro para os amiguinhos dele da América Latina, e está botando a culpa no Bolsonaro. É o roteiro mais velho que existe no mundo. O Petrobras tem futuro nebuloso de senador. Já está dizendo que não, que está muito ruim lá nas Petrobras. Por quê? Porque vão tirar o negócio do ICMS. Ele fala que, segundo ele, lucros de dividendos e a retirada de recursos não planejados e coisa e tal. Olha só, ele está tentando dizer que lucros de dividendos seria uma coisa ruim para a empresa. É um valor insignificante, se você considerar o total de investimento na Petrobras. Mas ele está dizendo que esse é o problema. Qual é o problema de verdade? O problema de verdade, de novo, o Lula vai querer acabar com o fim do ICMS, a diminuição do ICMS. Vai querer aumentar o ICMS de novo. Você vai pagar mais caro na gasolina. Então, eles já estão preparando o ambiente. O que eles vão fazer é aumentar o preço da gasolina para o governo, para o dinheiro e para o governo. Mas eles vão dizer para você que é por culpa do Bolsonaro. Que Bolsonaro fez distribuição de lucros e dividendos e causou problemas e coisa e tal. Para com isso. Lucros de dividendos é obrigação da Petrobras. E, aliás, outra coisa que o pessoal está falando é que esse Jean Paul Pratis, ele não pode assumir a Petrobras, não. Porque, pela lei das estatais, existe um critério para a pessoa poder assumir a Petrobras. E ele não cumpriria esse critério técnico. Enfim, aqui, segundo ele, chegaram relatos sobre falta de recursos para completar a folha de pagamento de dezembro. Ah, para com isso, porra. Que idiotice desse cara. Enfim, a história é essa. O Lula vai querer aumentar os impostos. Com isso, vai subir o preço da energia elétrica e dos combustíveis. E ele está preparando para dizer que a culpa é do Bolsonaro. Não, meu amigo. O Bolsonaro foi quem baixou o preço. Quem está aumentando é você. A culpa é sua, Lula. Sua e de cada idiota que apertou o L na urna na eleição agora de outubro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.